A Record nasceu praticamente com a televisão brasileira. Em setembro de 1950, o empresário Assis Chateaubriand pôs no ar a hoje extinta TV Tupi, em São Paulo. Três anos depois, nascia a Record. A emissora, líder de audiência no país, tinha os equipamentos mais modernos e a melhor programação. Na década de 1960, os famosos festivais da Record contagiavam o Brasil. Muitos dos consagrados artistas da música popular brasileira, alguns em atividade até hoje, foram revelados nos festivais da Record. O sol é tão bonito, eu morro. Até 1961, Goiânia não tinha sequer uma televisão para chamar de sua. Foi nesse ano que Assis Chateaubriand fundou a TV Rádio Clube de Goiânia, ligada à Rede Tupi. Essa estação se transformaria mais tarde na TV Goiá e, em 1991, na Record Goiás. A nova emissora herdou da TV Goiá a vocação para as causas populares. O antigo Goiânia Urgente repetia um bordão que virou símbolo. Me respeite ou eu chamo Goiânia Urgente. O Loares Ferreira, cara de moleque, ainda é desse tempo. Da costela do Goiânia Urgente nasceu o Balanço Geral. O Oloares está no comando do programa desde o começo. Três horas e quarenta minutos ao vivo. O BG mantém a mesma pegada popular. Aliás, ovo é a cara da Record. O ônibus que não passa, a falta de médico ou do remédio no posto de saúde, se a escola não vai bem, se tem mato no bairro ou buraco na rua, a violência que não dá sossego, se a comida ou a gasolina sobem de preço. Como vão os times da cidade? O trânsito, o comércio, a indústria, os dramas pessoais, os artistas. O que é feio ou trágico, o que é bonito, surpreendente. Se chove ou não chove, tudo passa na Record. E o BG se dá ao luxo de balançar fora do estúdio. Está completando agora, na Assembleia Legislativa, 150 programas em Goiânia e cidades da região metropolitana. O Balanço é o programa mais cumprido da nossa Record. O Goiás no ar vem em seguida, 130 minutos ao vivo, com a polivalente Manuela Queiroz. São 6 horas e 30 minutos. A Manuela, praticamente todo dia, dá o ar da graça na programação nacional. O Paulo Henrique Santos, o nosso PH, é titular absoluto no time da Rede, no Jornal da Record e no Domingo Espetacular. O CA mistura bom humor, principalmente do Fred e da Jaqueline. Ah, lindeza! Com o pancadão pesado das notícias policiais. Agora eu quero trazer uma denúncia com exclusividade. Ainda que a gente apareça no Brasil todo, é aqui no estado que a Record TV Goiás fincou o pé rachado. Não há nada que aconteça ou apenas exista nesse estado que a gente não saiba e mostre para todo mundo. E todo mundo, são centenas de milhares de pessoas na frente da TV todo dia. Juntando tudo, certamente não há um goiano entre mais de 7 milhões que, em algum momento, não nos tenha visto na telinha. Nenhuma outra emissora é tão piqui e pamonha como nós. Nossos profissionais já levaram os melhores equipamentos aos cantinhos mais distantes para revelar um Goiás rico e abundante. Bonito demais da conta aqui de cima. E bonito também até debaixo d'água. Só no Araguai, agora em junho e julho, passamos quase 60 dias. Levamos para Aruanã uma meia Record, com a melhor tralha tecnológica da televisão e a maior equipe do jornalismo goiano. Agricultura e pecuária, motores da nossa economia, ganharam espaço só dele. O Agro Record vai ao ar todo domingo com a Nayara Moura. Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Que bom ter você nesse domingo. O Goiás Record está no ar há mais de 16 anos com um resumão das notícias do dia. Boa noite para você de casa. E há pelo menos 4 anos com o quadro Política em Debate toda quinta-feira para contar o que fazem e até o que deixam de fazer os políticos de Goiás. O Cidade Alerta Goiás fez 8 aninhos. Era o caçula da companhia até a chegada do Agro Record. Douglas Branquinho está no comando há mais de um ano. O quadro Só Goiás que Tem virou o retrato mais perfeito do estado. Esteve em paraísos quase intocados no nordeste do estado, na terra calunga. Redescobrimos o paraíso em Caiapônia e Baliza. 100 cachoeiras, 10 delas com mais de 100 metros. Também fomos a lugares celebrados como Pirinópolis. Como a velha capital, Goiás. A capital das águas quentes também. Revelamos uma Anápolis que poucos conhecem. Pouca gente sabia, por exemplo, que a cidade abrigou celebridades de Hollywood. É, morou lá a primeira mulher a ganhar um Oscar. E a cidade, acredite, já teve até linha aérea direta com os Estados Unidos. Estivemos na Chapada dos Veadeiros. No Parque das Emas. Mostramos os milagres que o tempo e o vento esculpiram em Caiapônia. Aqui pertinho, experimentamos a doce fruta da maior fazenda de jabuticabas do Brasil. Ali, em Hidrolândia. Mesma cidade onde um visionário ergueu um impressionante conjunto de castelos. E até uma arca de Noé. Tivemos tempo para exibir as várias faces da nossa cultura. Inclusive, claro, a orgulhosa música sertaneja. Experimentamos os doces de Nerópolis, o Alfenim Vilaboense, a Pamonha e o Pit Dog Goianiense. Estivemos em feiras e mercados também impregnados de gostos e cheiros. Pegamos o trem da história para contar a saga da Estrada de Ferro Goiás. Estamos sempre, a qualquer hora, registrando o cotidiano ruidoso e frenético da capital. Subimos nos pontos mais altos da metrópolis e vimos, aqui de cima, todo o seu esplendor. Também inquietamos no fim de semana para um pedal sossegado, um passeio de família. Bora de bike? Mas o que fizemos e ainda fazemos mais e melhor é curtir a nossa gente. É ser cara e voz do cidadão. É ter ouvidos, câmeras e microfones para suas demandas. É caminhar com ele, pedalar com ele, reclamar com ele e por ele. Nos alegrar e emocionar com ele, do lado dele sempre, desde 1953. Música 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 Música